É isso, já já a bola rolando para Vasco e Fala Associativo. Sigam o Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Lá em Xerém, 2-1 para o Vasco. Agora para vocês buscarem para reverter esse resultado de lá, o que vocês estão pretendendo para esse jogo de hoje? Foi um jogo que a gente errou muito, a gente está bem preparado para essa partida, a gente não quer repetir os erros daquele jogo. A gente aprendeu muito com aquela derrota, a gente doeu bastante na gente, e a gente veio aqui com uma disposição bem diferente para esse jogo, para a gente conseguir o resultado. Achou um bom jogo lá para vocês. E antes de começar esse jogo, o Vasco, para tentar repetir um resultado favorável, como foi lá em Xerém, qual a expectativa de vocês para o jogo de hoje? Manter o kit, fizemos um jogo retrasado, passado. Aí tivemos que tocar de bola, e se tiver oportunidade, desmatar o jogo. Sigam o Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Estamos falando já direto do CT das Vargens, para Flá Associativo e Vasco. Mais um jogo dessa rivalidade que vai se criando aí. E a bola já está em jogo para você ligado na sigol. Quem começa com a posse de bola, o time do Vasco trocando passes no campo de defesa. O último jogo, lá em Xerém, em Los Larios, terminou com vitória do Vasco por 2 a 1. E a bola já rola nessa manhã de sábado, no CT das Vargens, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. para mais um compromisso dessa rivalidade. Flá Associativo e Vasco é clássico, também na categoria Master. E nesse momento, a primeira falta do jogo já marcada. Falamos agora pouco antes do jogo começar, com o Gustavo pelo Flamengo, com o Cupim pelo Vasco. Cupim que deixou o golzinho dele lá em Xerém. E foi, inclusive, quem já sofreu a primeira falta do jogo. E o Vasco troca passes no campo de defesa. Aí o Gilmar começa. Triangulação. Bola aqui pela direita. Tentativa de ultrapassagem. E o último toque da zaga do Vasco e a lateral para o Flá Associativo, aqui pela esquerda. Bate para a cobrança. Bola no campo de defesa. Troca de passes na zaga rubro-negra. Começa o Cláudio com a posse de bola. Distribuição. Lá na lateral. Bola pelo meio buscando o Pablo. Autor do gol do Flá Associativo lá em Xerém. Tentativa de passe na paralela. Ela sai pela linha de lado. Lateral, Vasco, lá pelo lado esquerdo. Bola já cobrada para o goleiro Jefferson. Começa o jogo a equipe do Vasco com o Thiago Tito. Hoje fazendo dupla com o Juninho na defesa vascaína. Tentando manter a posse de bola nesses minutos iniciais. A equipe do Vasco teve desvio antes da saída pela linha de lado. Do lateral, Vasco, lá pela esquerda. Lembrando que o Flá Associativo, galera, fundado em maio de 2022. Tem como objetivo obter a chancela do Clube de Regatas do Flamengo. Para ser a equipe amadora oficial da instituição na categoria Master. Recomeçando o Serginho. Hoje começando como titular no gol da equipe do Flá Associativo. Entrou ao longo do jogo lá em Xerém. E, pelo visto, assumiu a vaga. É isso? Pedro Faria comigo mais uma vez. Trazendo os detalhes de cada lance de Flá Associativo e Vasco. Pedro, a expectativa do Flá Associativo de reverter o placar que foi do primeiro jogo. do jogo anterior. Será que isso aí é um jogo de volta? Bom dia, Flávio. Mais uma vez aqui na transmissão pela Seagull Media. E o Riquelme, pelo visto, gostou da atuação do nosso querido goleiro que você bem apelidou como a Tirso. Impossível. Impossível não fazer essa associação. Sem trocadilho com o Flá Associativo. Com certeza. Espero que a gente tenha um bom jogo hoje. É isso. Quem se manda agora é o Vasco. Domina o camisa 10, que é o Cleiton Vaz. E teve falta marcada na intermediária ofensiva para a equipe Cruz Maltina. Bola sendo posicionada. Cobrança rapidinha do próprio Cleiton Vaz repondo ela em jogo. Aí o Cupim já aciona lá na ponta esquerda e recebe novamente o passe. Bola pelo meio. Buscando o Thiago. Camisa 9 voltando para organizar o jogo. Quem recebe é o Gilmar. Tento passa na paralela. Chegou bem na antecipação por ali o Camisa 9 e o Bruno. Se manda por ali o Fernando Cariá. Bola esticada na lateral esquerda para o Rubinho. Corta pelo meio. Tento passa infiltrado. Recuperação do Flácio Associativo. Lançamento na ponta direita. Tenta botar em velocidade o camisa 8 do Flácio Associativo, que é o Júnior. Tem saída de bola pela linha de lado. Lateral para o Vasco. Manhã de sol no Rio de Janeiro para compensar o frio que tem feito nas últimas semanas. Para você que está vendo a gente em qualquer momento do ano. Rio de Janeiro em maio já fazendo frio danado. Mas a gente está sendo compensado com essa manhã de sol. Aqui em Vargem Grande. Zona Oeste da cidade maravilhosa. Saiu limpo no lance por aí. O camisa 3 do Thiago Tito. Recomeço na zaga vasqueana com o Fernando Cariá. A bola pelo meio para o Cleiton Vaz. Prende a posse de bola. Faz o lançamento na ponta direita. Evita a saída. Gilmar tenta a tabela. Parado. O lance é falta aqui pertinho da nossa cabine. E dá esse gol. Foi falta mesmo, hein, Pedro? Autorizada a cobrança. Levantamento direto. Serginho sobe na bola e tira com soco. Ela vai caindo lá no Rubinho. Na lateral esquerda do Vasco. Bola pelo meio. Copim tenta o lance de efeito. Recuperação do Flácio Associativo. O Júnior dá o passe na direita. Lá na ponta. Quem se manda é o Pablo. Faz a proteção. Faz o break. Espera quem aparece. Bola para o camisa 20 do Flamengo. Do Flácio Associativo. O Pablo recebe de volta. Faz a inversão. Gira bem a bola. Quem recebe é o Christian. Tentativo de tabela. Tabela sai. Bola na ponta esquerda. Acelera. Vai tentar nas costas da marcação. Chega para fazer o corte. E é escanteio. Não. Vamos ver o que a bitragem assinala. Tiro de meta. A bitragem assinalando. Tiro de meta. Para a cobrança do goleiro Jefferson. Pedro, primeiros minutos de jogo. Com a equipe do Vasco tentando manter um pouco mais a posse de bola. Mas o Flácio Associativo mostrando essa vontade de ser mais agudo nos lances de contra-ataque. Exatamente, Flávio. O Flamengo aqui está com uma marcação bem ajustada. Mas a gente não teve nenhum lance de perigo até agora. Praticamente cinco minutos de jogo. Está faltando aquela chegada de fato com a finalização. Bola pelo time do Vasco. Tentativa nas costas da zaga. Bandeira faz o corte. A sobra chega. Lá na direita o passe vai de presente para a marcação rubro-negra. O Muniz, hoje pelo lado esquerdo, já faz a ligação. Boa bola pelo meio. Tentativa nas costas da zaga. Bandeira subiu. E o jogo está parado. O impedimento marcado. Tenho minhas dúvidas, Pedro. Olha, Flávio, eu também. Achei que o zagueiro demorou a sair. Ele tentou fazer ali a linha de impedimento, mas demorou a sair. A meu ver, não foi não. Não estava não. No mínimo, duvidoso esse impedimento. Mas recomeça a equipe do Vasco. O Cleiton Vasco faz o brei. Opa! Agora o pé falhou nesse passe. O Flamengo, o Flá associativo recupera. Tentativa ali pelo meio do camisa 5. Recuperação. Era o Zelic por ali. O Pablo foi desarmado na opinião da arbitragem com falta sobre o camisa 10 do Flá associativo. Falta já cobrada. Acelera o camisa 7 com o Christian. Tentativa de infiltração. Bola volta para o goleiro Jefferson. Olha o presente que o Jefferson deu. Mas aí demorou a pensar no lance. O camisa 11, o rubro negro, o Alexandre. E aqui o grito do Riquelme de entrar no jogo. Faltou atenção nesse lance agora. Mas o fato é que o Jefferson ia dando um presentaço para o Alexandre, Pedro. Olha, o Alexandre acabou até ele não entendeu a jogada, recebeu ali o presente. Até ele surpreendeu, né cara? Exatamente. Não conseguiu bater para o gol. Mas o Flamengo eu acho que está um pouquinho melhor nesse início de primeiro tempo. São os movimentos iniciais de Flá associativo e Vasco no CT das Vargens em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Falta já cobrada. Recomeça o Vasco no campo de defesa. Passes do Gilmar. Cleiton Vasco fazendo as vezes de lateral quase aqui. Vindo buscar o jogo. Troca de passes do Vasco no campo de defesa. O Juninho aciona. O Fernando Cariac tenta o giro para sair da marcação. Apertando ali. Levou melhor na marcação. Camisa 9 do Flamengo, do Flá associativo. Recuperação do Bruno. Bola pelo meio. O passe para o Zelic. Tentativa do Pivô. Desarme feito. Abitragem. Manda seguir. Fala que foi na bola. Está tudo valendo. E você ligado na Sigol Media. Está querendo ter aquela cobertura especial do seu evento. Da sua partida. Chama a gente. Entre em contato pelas redes sociais. Se manda o Flá associativo. Bola para o Zelic pelo meio. Tentativa de... Ih, rapaz. Aí chocou com o companheiro. Sobra o chute para a defesa do Jefferson. E era a chegada, a finalização que estava faltando no jogo, Pedro. Bom chute. Bom chute. Bom chute, Flávio. Pegou bem na bola, mas ela acabou indo no meio. É o Vasco quem se manda. Já já completa. Está parado o jogo. Vamos ver se essa falta chegou a ser fora da área. Ou parece que fora da área. Mas uma falta perigosíssima no limite da área. E tem o primeiro amarelo do jogo. Já já a gente confirma para quem fosse amarelo. Mas uma falta perigosíssima, Pedro. Olha a entrada da área ali. Achei até que do jeito que o Juiz correu. Achei até que ele fosse dar alguma coisa diferente ali. Mas falta perigosa para o Vasco. E já tem jogador no aquecimento da equipe do Flá associativo. O Leonardo se preparando para vir para campo já já. Vai ser autorizada a cobrança. Posicionado o cupim na bola. Tenta colocar a bota alta demais pela linha de fundo. Só tiro de meta para a cobrança do goleiro Serginho. Bota a bola no chão para repor a posse em tiro de meta para a equipe do Flá associativo. Não evita a saída da bola em lateral. Lateral, Vasco pelo lado direito. Você entra no jogo, porra! Pedro, o técnico e o Riquelme, pelo visto, está na bronca com a galera, cobrando atenção nesse começo de jogo, hein? É, exatamente, Flávio. Riquelme não está muito satisfeito, não. E tem motivo para tal. Se manda o Vasco. Lá pela esquerda, Rubinho com a posse de bola. O passe pelo meio sai errado. Recuperação do Flá associativo. Boa saída pela direita. Faz o breque bonito ali do lance. O Júnior. A bola volta para a defesa. O Cláudio de primeiro passe. Acaba dando mais um presente para o Vasco. O Cleiton vai dar o passe à frente. Tentativa. Sai fraquinho. Chute pela linha de fundo. Só tiro de meta para a cobrança do Serginho. E o Vasco vai começando a finalizar no jogo. E isso mostra também um pouco da insatisfação do técnico Riquelme, hein? É. O Pupim, mais uma vez, chegando para a finalização. Ele que fez o gol de pênalti no primeiro jogo. Olha, e essa falha aí, Flávio? Ih, rapaz. Isso mostra a questão da concentração, hein, Pedro? A falta de concentração clara nesse comecinho de jogo. Se manda o Vasco lá pela ponta direita. Ultrapassa a marcação em camisa 9 contra camisa 9. Tenta evitar a saída. Está tudo em jogo. O Muniz faz o domínio. Lançamento do Bruno. O domínio errado do Thiago Tito. Dá um contra-ataque primoroso para a equipe do Flávio Associativo, que se manda pela ponta esquerda. O toque de primeira e a bola na rede! Gol do Flá Associativo! Um contra-ataque oferecido por um erro de passe, um erro de domínio da equipe do Vasco. Um contra-ataque fulminante que pega dois para um. E a equipe do Flávio Associativo abre o placar no CT das Vargens. É o primeiro do jogo. O primeiro do jogo, placar aberto. Um para o Flávio Associativo. Zero para o Vasco. Já já confirma a ação do autor no gol. Pedro, um contra-ataque oferecido pela equipe do Vasco, que o Flá Associativo aproveita e, na hora mais necessária da concentração, ela aparece. Flávio, a gente já estava vendo que o Flá Associativo estava se valendo desses contra-ataques. Tentou encaixar uns dois antes desse daí. Um passe perfeito, açucarado. Eu não consegui ver quem deu o passe ali, mas pode dar o gol, metade do gol, para esse cara aí. A assistência eu consegui ver que foi do Alexandre. O gol, a gente confirma já já. Mas, realmente, um nível de efeito que tentava o Fernando Cariá por ali. A bola saia em lateral. O Júnior Tomé, autor do gol do Flá Associativo, confirmando para você. Ligado na Seagull Media. Muito mais emoção no seu futebol. Se manda o Rubinho. Vai pintar direto. Tentou arriscar dali pela linha de fundo. Foi ousado agora o Rubinho, hein, Pedro? Não está levando o ferro no meu goleiro, hein. Chutar dali... Fazer o quê, né? Só tiro de meta para a cobrança do Serginho. O nosso Atisson, vai para a cobrança ali, repõe a bola em jogo. Será que ele gosta da brincadeira, Fábio? Está aí. Vamos no intervalo bater esse papo com ele? Vamos tentar bater esse papo com ele. Trocar essa ideia no intervalo. Quando a bola parar de rolar, você conferindo esse bate-papo. Vamos lá até ele buscar no intervalo para conferir essa ideia. Vai pintar cobrança, tiro de meta. Novamente pela esquerda. Tentava evitar a saída por aqui. Acho que ele não gosta não, hein. Chutou a bola na gente aqui. Olha, isso é uma resposta então. Acho que temos a resposta que a gente precisava. Cobrança do Gilmar. Tentativa buscando o Cleiton Vaz. Recuperação do Flácio Cetivo. Nova sobra. Saiu bem no lanço. Fernando Cariá bota na frente para o camisa 13 da equipe do Vasco, que é o Jaque. Bola pelo meio. O Rubinho pede sozinho lá pela esquerda. Essa área do meio está mais povoada. Gilmar de primeira. Fernando Cariá quase como um ponta por aqui. Faz o break. Traz pelo meio. Limpa bem na marcação. Bota na ponta direita novamente para o Jaque. Vai pintar levantamento. Atrasou demais o lance. O Flácio Cetivo recupera e sai para o jogo. Bota no chão. Tentativa do passe. Houve. Parece um toque de mão na avaliação da arbitragem. Não, não. Pareceu uma falta talvez pelo carrinho, hein, Pedro? Eu não entendi muito bem a marcação, não. Achei que tivesse marcado o toque de mão. Mas pelo visto foi pelo carrinho mesmo. E a falta vai ser cobrada pelo Christian, camisa 7 da equipe do Flácio Cetivo. Falta já cobrada. Recomeça o Muniz. Bola para o Sergi. Rapaz, botaram o Sergi numa fogueira agora, mas ele conseguiu se livrar. Volta a equipe do Vasco. Passe de cabeça. Tira o Christian. Bola para o alto. Flávio, lembrando que o primeiro gol do Vasco no jogo passado foi um erro de saída de bola aqui também, que culminou no pênalti. Flamengo tem que ficar alerta nesse passe aí. Então o lance foi devolvido agora nesse primeiro gol do Flácio Cetivo. Um erro de passe, de saída de bola da equipe do Vasco, que oferece a chance para o contra-ataque que terminou no primeiro gol da partida aqui no CT das Vargens. Ligada na Seagol Mídia. Muito mais emoção no seu futebol. E você quer contar com a gente para o seu evento, para a sua partida, para o seu jogo festivo, comemorativo, para o seu campeonato também. Conta com a gente. Entre em contato pelas redes sociais e convoca a nossa equipe para dar muito mais emoção no seu jogo, no seu evento. O giro do volante vascaíno para recomeçar com a posse de bola. Trabalho do Juninho com o Thiago Tito. Volante é teu, Alexandre! Deixa a cortinha na saída. O passe pelo meio de presente para o Christian. Lançamento nas costas da defesa buscando o camisa 9 e o Bruno, mas a bola acelerada demais e ela sai pela linha de lado. Repulsão de bola em jogo, começando com o Thiago Tito. Tudo no campo de defesa. A inversão para o Rubinho lá pela lateral esquerda. Tenta acelerar, encara a marcação do Pablo. Dá o passe à frente para o Cupim, vindo buscar o jogo dele para o Fernando Cariá. De volta no Cupim. Trabalha a bola no meio de campo o Vascaíno. Cleiton Vaz na frente para o Fernando Cariá, desarmado. Deu ladrão. A bola novamente de posse do Flácio se ativo. Cleiton Vaz domina. Faz a inversão de três dedos com estilo lá para o Rubinho. Bola pelo meio. O Jaque domina, recebe, aciona o Cleiton Vaz. Tenta um lance estiloso por ali. Bola para o Cupim, aqui pela direita. Na ultrapassagem, Cleiton Vaz de novo. Vaz desliza no meio de dois. Carimba na marcação. E ela vai saindo pela linha de fundo. E escanteio para o Vasco, que vai tentando... Vai à luta a equipe do Vasco. A zaga do Flamengo está bem postada aqui. Ainda não levaram o perigo. E escanteio cobrado. Tira a zaga. Parece que o lance da concentração foi resolvido finalmente. Exatamente, Cláudio. A voz aqui do Riquelme surtiu efeito. Arruba, arruba, arruba! Nada como aquela situada bacana do professor. Tempo técnico solicitado. E o ajuste para ser feito, olha agora, cara. Aquela conversa para resolver. Lateral vai ser cobrado. Aqui pela direita, Gilmar na bola. Jaque de primeira. Ajeita para quem chega. A disputa intensa por aqui. Vai distribuindo a posse de bola à equipe do Vasco. O trabalho de bola da dupla de zaga. Do Thiago Tito para o Juninho. Virada na esquerda para o Rubinho. Lançamento buscava as costas da zaga. E o Leonardo, que acabou de entrar, o Flamengo associativo com mudanças para essa sequência de primeiro tempo. O Vandy, camisa 6, em campo. E também o Leonardo, camisa 14. Duas mudanças no Flamengo associativo. Aliás, o Luizinho também já em campo com a 17. Último toque da equipe do Vasco antes da bola sair em lateral. Vai na cobrança o Vandy. Derrubado por ali o Pablo. É falta no campo ofensivo do Flamengo associativo. Pelo lado esquerdo do ataque. Derrubado o Pablo, camisa 10. Parece que é ele mesmo que vai na cobrança. Posicionado o Pablo para a cobrança. Vai de canhota na bola. Bota na área. O domínio bonito. Ajeitou. Tentou o lance de efeito. Protege a zaga. Na volta a sobra vai ficando. Tira a zaga do Vasco. Que perigo. Quase, quase o segundo. Simão do Vasco tenta evitar a saída. E consegue ganhar o lateral. O camisa 9 do Vasco, o Thiago. Tenta cobrar com pressa o lateral. O domínio da posse de bola. O corte feito pelo Luizinho. Bota pela linha de lado. O lateral Vasco de novo. Vai o Gilmar na cobrança. Bola curtinha. De volta no Gilmar. Na paralela buscava o Jaque. Derrubado. É falta cometida pelo Vandy. Derrubado. O camisa 13 do Vasco, o Jaque. O Vasco que até o momento parece não ter feito mudança. Parece que é o mesmo time que começou a etapa inicial. O treinador parece satisfeito. Mas o Vasco tem que melhorar para conseguir criar alguma coisa aí, cara. Tá faltando lances mais incisivos de criação realmente. Vem o Rubinho lá pela esquerda. Recomeçando com a troca de passos na altura do meio de campo. Protege o Juninho. Faz a virada. Thiago Tito deixa para o Gilmar aqui pela direita. Vindo buscar jogo. O Jaque. Boa triangulação. Vai pintar levantamento nas costas da marcação. Vai sobrando fácil, fácil para o Serginho ficar com ela. E já aciona lá pela direita. O Muniz que começou aqui pela esquerda, caiu pela direita agora. Olha a bola perigosa na fogueira para o Serginho. De novo o chutão para frente. Juninho de cabeça. Para quem chega, nova recuperação do Flácio Ativo. Bota na velocidade lá pela ponta direita. Acelera o time do Flácio Ativo. Bola pelo meio. Que bolão! Que assistência que ia saindo. Mas o Jefferson esperto no lance. Sai do gol. Ia saindo uma senhora assistência, hein, Pedro? O Pablo estava doidinho para empurrar essa bola para o fundo da rede. Mas o goleiro estava esperto ali. Saiu, adiantou e impediu mais um gol do Flácio Ativo. O Pablo querendo deixar o dele aqui também. Se manda o Flácio Ativo de novo. Mais presente no campo de ataque. Acabou errando o passe. Ali o camisa 11, o Alexandre. E o Juizão estava achando que alguém tinha chamado aqui para alguma mudança. Mas não foi isso que aconteceu. O jogo segue. O passe lá pela direita. Antecipação vascaína. Consegue roubar de bola o Rubinho. Cercado por dois ali. É falta em cima dele. Derrubado lateral esquerdo vascaíno. Falta vai ser cobrada. Primeiro tempo de jogo. No CT das Vargens, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em Vargem Grande. Um para o Flácio Ativo. Zero para o Vasco. Que vai a luta. Lançamento pela ponta esquerda. Subiu a bandeira. Parado o jogo. Impedimento na banheira ali. O cupinho, Pedro. Impedimento claro. Nada a falar. Queria lembrar aqui que o Pablo, que quase faz esse gol há um minutinho atrás. Ele que foi o autor do gol do Flamengo. Do Flácio Ativo. No jogo contra o Vasco lá em Los Larios. E está querendo repetir a dose aqui no CT das Vargens. O Serginho sai com a bola dominada. Deixa curtinho com o Vande. Corte para dentro. Volta no Serginho. O Cleiton Vaz vai dar combate por ali. Boa saída. Elogiado. Elogiado aqui pelo Riquel e o Serginho. Deu uma saída boa lá pela direita. Recomeça com a posse de bola. Agora o Leonardo. O passe perigoso. Quase, quase que entrega o ouro por ali. O domínio do Luizinho. Ajeita com o peito bonito por ali. Diria o narrador amigo nosso no peito na grama. Se manda o Luizinho lá pela ponta esquerda. Acelera nas costas da zaga. Vai dar um bolão para o Alexandre. Por cobertura. Pela linha de fundo. Por cima do gol. Aí o Alexandre. O Alexandre quis fazer. Quis tirar o 10 com louvor e mérito. Tentou mandar de cobertura. Se ele faz é um golaço. Mas a bola foi por cima do gol, Pedro. Alexandre. Com a chance de ampliar o placar. Tentar de cobertura é brincadeira. Tem que levar mais a sério. Tentou um pouquinho demais. Se escolhe o canto ali é caixa, hein? Exatamente. Estava o canto esquerdo do goleiro aberto para ele. Tentou por cobertura. Ai, ai, ai. Diante do narrador atacante. Não pode perder um gol desse, não, cara. Se manda lá pela direita. Esse narrador atacante fica como vendo um lance desse? Se manda o Vasco lá pela direita. Bola nas costas da marcação. Tenta evitar a saída. Não consegue a lateral para o Flácio se ativo do lado esquerdo da sua defesa. Vai o Vande na cobrança. Recomeçando no campo de defesa. Leonardo. O Flácio se ativo trabalhando muito com o goleiro Serginho. Com a bola dominada. Aciona bem por ali. Tá mostrando porque ganhou a vaga. Olha a bola bonita por elevação lá pela direita. Esticada nas costas da zaga. Olha o Jefferson ali também. Os goleiros estão querendo... Estão participando bem com os pés. Eu vi desse lance agora, mas olha o presente para o Pablo. Toque! Jefferson defende. A sobra vai ficando roubada na bola. Luizinho bem no lance. Ajeita na ponta esquerda. Pablo recebe dois em cima dele. Marcado por dois. Vai levar para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento nas mãos do Jefferson. Boa! 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 Agora o Jefferson deu calafrios da torcida. Acho que no lance desse agora anterior na saída dele. A antecipação como líbero ali, Pedro. Exatamente. Lembrando o Neuer aí. Saindo do gol. Eita! Com autoridade, cara! Me deu uma lembrança do Júlio César. Naquele jogo contra o Fluminense. Que ele saiu do gol e foi até o ataque. Imagina se o Jefferson está com cara que vai querer fazer isso aí no meio do jogo. Ele já está pertinho do limite da área ali. Está querendo mais uma dessas como líbero ali. Recomeça o Vasco. Fechou bem! Fechou bem! Recomeça no campo de zaga. O trabalho de bola. Lá pela esquerda recebe o Rubinho. O Thiago Boga faz o domínio por ali. O volante vascaíno recomeça com o Rubinho lá pela esquerda. Tentativo de passe na paralela. Carimba na marcação e ganha um arremesso lateral. É a equipe do Vasco. É o primeiro tempo de jogo. Um para o Flá associativo. Zero para o Vasco no CT das Vargens, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Último jogo em Xerém. Terminou com vitória do Vasco por 2 a 1. Beco e Cupim fizeram os gols do Vasco. E o Pablo fez o gol que abriu o placar para o Flá associativo. Recomeça a equipe do Vasco. O passe centralizado. A sobra vai ficando com o Gilmar. Recomeça na zaga. Thiago Tito de volta para o Gilmar. Esticada antecipação. Olha o toque com efeito do Pablo. O Luizinho incompleta. Recebe o Zelic. Dele para o Vande. Vai girando a bola. A equipe do Flá associativo. Mantendo mais a posse de bola. Olheiro Serginho sai com ela. Olha o toque. A galera já está puxando para um toque mais estiloso, Pedro. Que classe, hein, Flávio. Que classe. É muita técnica, cara, acima do Flá associativo. Olha o lançamento para o Pablo. Domina. Bota na frente. A marcação chega apertando. Tinha espaço, mas faltou acelerar aí, Pedro. O Pablo teve a chance ali. Mais uma. Acabou não conseguindo dominar. Mas o Flamengo está bem melhor no jogo. Muito diferente daquela partida lá em Los Larios, hein, Flávio. O Thiago Borga voltando para campo. O Deco já já vem para o jogo. Pelo visto o Pablo vai sair, hein. E vai passando a faixa de capitão por ali para o Alexandre, camisa 11. Vai deixando o campo. O autor do gol da equipe, nada, nada satisfeito. Parece que essa falta ali nele pegou, hein. Me pareceu um lance bobo ali. Levou as mãos à cabeça e saiu de campo. Simão do Flávio. Pelo movimento que ele fez agora quando passou aqui perto da gente, parece que houve uma instabilidade na altura do joelho. Alguma coisa nesse sentido. Recomeça o Serginho. Domina o Leonardo. Faz a virada. Bom lançamento lá pela ponta direita. Tem a opção na paralela. Bola para o Bruno. Lançamento em velocidade. Encontra bem o companheiro lá pela ponta direita. Recomeça o passe de primeira. Bota no chão. O corte, a costura no meio de dois. O passe em profundidade fica fácil, fácil para o Jefferson, que está doidinho para sair com os pés ali. Nem defendeu com a mão, já sai com os pés como o Líbero. O Jefferson. Não tenho dúvidas que o Jefferson joga de atacante na pelada. Com certeza. Está completando no gol, mas o lance dele é linha pelo visto em cara. Exatamente. Não duvido nada. Daí começa o Vasco lá pela esquerda. O Rubinho domina. Ajeita. Começa com o Juninho. Dele para o Jefferson de novo. Com o Thiago Tito. Vira na direita. Thiago Borga acelera. Lançamento nas costas da zaga. Bola volta para ele. Desarmado na bola. Recuperação do Flá associativo. Boa ultrapassagem do camisa 19. Bola lá pela direita. E a bandeira subiu para a contestação aí da galera. A bandeira sobe. O 19, que por sinal... Está aqui o Rico. É o Rico, né? É o autor daquela assistência braba lá em Los Larios, hein? Exatamente. O jogo está para ele. Está com algum espaço ali no meio. E ele, com a qualidade que tem, vai achar que ele passe para a assistência. Aquele passe que rasga a linha. Fatalmente... É jogo para ele. Se manda o Vaz com um bom espaço. O Cleiton Vaz no meio de dois. Mas ficou sozinho por aí. A zaga se reorganiza. O Bruno domina. Calma, calma. Trabalha, trabalha. É o Camisa 9 que joga do meio para trás ali. O Bruno, o Pedro. Aí, olha. Lançamento. Lá pela ponta esquerda buscava o Vande. O Thiago Borga prende o lance. Tenta sair sozinho contra a marcação. Mas quem ganha a lateral é o Flá associativo. Vai na cobrança o Vande lá pela esquerda com a camisa 6 do Flá associativo. De cabeça, ajeita o Zelic. A bola volta para ele. A tabelinha sai. Bonito o passo para a elevação. Rico, olha para o meio do jogo. Rico, não volta lá para o canto. Zicamos o Rico aqui. Falamos de forma dele agora há pouco. O Riquelme agora chegou dando uma dura nele. Simão do Vasco recomeçando. Pertinho da meia lua. O Juninho aciona o Rubinho lá pela esquerda. Traz pelo meio. Bola para o Cupim. Tem ultrapassagem. Rubinho acelera. Vai ficando com a sobra. Encara a marcação. Chega o segundo marcador em cima dele. Protege o Rubinho. Derrubado. Mas foi assinalado o lateral para a equipe do Vasco. Depois da queda do Rubinho por ali. Já de pé, o lateral vascaíno vai para a cobrança. Ele mesmo. Bola esticada. Passa direto pelo Cleiton Weiss. É só tiro de meta para a cobrança do Serginho. Um para o Flá associativo. Zero para o Vasco ao placar de momento. Calma, calma. Anda com a bola. Vai embora Luiz. Vai devolvendo o resultado. Não o placar igual, mas vai devolvendo o saldo de gols aí do jogo de Xerém. Quando o Vasco venceu por 2 a 1. Boa virada do Bruno lá pela direita. A bola chega no Muniz. Ih, rapaz. Corregou por ali o Rico. A bola volta. Muniz já antecipa, recupera. E uma falta marcada para a equipe do Vasco. Na altura da linha do meio de campo. Pedro, está faltando mais um lance incisivo como a gente viu agora há pouco. O jogo não tem essa criação tão clara de lances incisivos assim até agora. É, Flávia. A gente está na expectativa que o Rico assuma esse papel, né? De distribuir esse jogo com mais qualidade. Mas nos dois lances que a gente viu, uma ele jogou aqui no lateral e a outra escorregou. Ainda está precisando de um pouquinho mais de sorte o Rico hoje. Está entrando no jogo ainda. Recomeça a equipe do Vasco. Juninho domina. Faz a virada com o Thiago Tito. Bola pelo meio. O domínio. A sobra vai ficando para o Thiago. O chute, Serginho colocado. Faz a defesa. Quase que sem querer saindo uma assistência braba agora do Vasco. Grande passe. Eu não consegui ver se foi intencional ou se foi realmente sem querer, mas a bola foi muito boa. Foi aquela esticada que você tenta dominar, mas acaba virando um passe meio sem querer. Se manda o Flá associativo. Boa antecipação. Ih, rapá. Carimbada em cima. Agora o toque na mão pelo visto. E a falta cobrada com rapidez. O Vasco tem pressa para buscar o empate, quer o empate ainda no primeiro tempo. A inversão de bola. Fernando Cariá recebe. Ajeita para o Thiago Borga. O passe pelo meio. Recomeça o Cupim. Lá pela esquerda. A bola chega de novo no Fernando Cariá. Virada na direita. Thiago Borga recebe. A sobra com Fernando Cariá. Encara a marcação e ganha o escanteio para o Vasco. Vai na cobrança. Thiago Borga pela direita. Camisa 14. Bola para a área. Passa por todo mundo. Tira o Bruno por ali a lateral. Lateral para o Vasco lá pela esquerda. E aqui no banco o Rafa ficou boladão com esse lance agora. Porque parece que tinha um amplo domínio do Flasco ativo na defesa, dentro da área. E era para sair com mais calma na opinião dele. Recomeça a equipe do Vasco lá pela esquerda. O giro de bola. A bola chega pelo meio. Recuperação do Zelic. Derrubada. Falta em cima dele. Falta já cobrada. Bola para o Vandi. Recomeçando com o Serginho. Procura opção. Chutão para o meio. Tá achando umas bolas boas ali o Serginho, cara. Olha a passada lá pela direita. O Muniz dispara. Ele é ligeiro, cara. Vai encarar a marcação na individual. No x1. Tem opção atrás. Ele recomeça. Domínio do Rico. Bola pelo meio. Acabei errando o passe. Ainda não entrou no jogo, Rico. Recomeça. O Zelic. Bola pela ponta esquerda. Luizinho domina. Vai pintar levantamento para a área. Direto para o goleiro Jefferson. Essa não teve como ficar com ela com o pé. Teve que botar a mão de qualquer jeito. Agora já sai ligando o contra-ataque. Acelera a equipe do Vasco. Bola pelo meio. Dispara o Cleiton Weiss. Também ligeiro pela ponta esquerda. Procura opção. Boa bola no meio para o Thiago. Deixa curtinho. Consegue roubar do Vandy. Sai pelo meio. Bola dividida. Mascada por ali. Ficou sentindo esse grito. Eu ouvi daqui, cara. A falta pesada ali. Sobre o jogador vascaíno. E tem amarelo para o Bruno. Esse é o grito devolvido aqui, cara. Doeu, hein? Doeu. O jogador está se contorcendo ali no chão. Ganhou o amarelo, Bruno. É ele que está na bola, hein? Três de acréscimo. Vamos até os 48. Falta cobrada direto pela linha de fundo. E passou e levou um certo perigo, hein? Boa bola. Chute forte, firme. O mergulheiro acompanhou a jogada com os olhos. Tiro de meta cobrado. Agora sim o Serginho encaixou a bola que ele queria aqui na esquerda. Bola para o Vandy. Bota no chão. Estica na paralela. Espera a saída. O Thiago Boga vai para a cobrança. Recomeça no campo de defesa a equipe do Vasco. Virada lá pela esquerda. Já já terminando o primeiro tempo. Estamos nos minutos finais. Já nos acréscimos dessa etapa inicial. Ih, rapaz. Agora desafinou na hora do passe. Ele deu o tapa no ponto futuro, mas o Rubinho não estava no ponto futuro quando a bola saiu pela linha de lado. Atrasada para o Bruno por ali. Volta para o Serginho. Pressiona a marcação. Olha essa bola arrasante por onde passou. Que perigo, meu garoto. Fortes emoções e recomeça no falso associativo. Passa do Gustavo. Acaba saindo fraco. Recuperação do Vasco. Espetada buscando o Cleiton Weiss direto. Ih, rapaz. Tentou, experimentou uma cobertura também mais forte, mas pela linha de fundo. Ousado agora o Cleiton Weiss, hein? É, está pegando confiança, né? Recomeça o falso associativo. Bola lá pela direita. Acelera o Léo. Passe pelo meio. Rico deixa curtinho. O domínio no peito. No peito da grama, como diz o amigo nosso. Bola para o Cleiton Weiss. Bota no chão. Recomeça atrás. Recebe o Jaque. Faz o corte no primeiro. No segundo. Derrubado. É falta. Quase um replay da falta anterior daquela mesma posição, Pedro. O Bruno agora se analisando por ali. Para ajeitar o paredão rubro-negro. Falta cobrada pela linha de fundo, mas fim de papo nesse primeiro tempo. De um para o falso associativo. Zero para o Vasco. A gente vai já já para o campo pegar uma palavrinha de um de cada time, pelo menos. Para trocar aquela ideia com a gente. A gente volta já já. Pablo, a gente viu a sua saída lá no primeiro tempo. Talvez sentindo um pouco, né? A gente não sabe se foi um motivo especialmente físico, mas... Fato é que o falso associativo hoje está buscando devolver esse resultado do jogo anterior. Mas a gente vê que vocês começaram com um pouco mais de dificuldade de concentração. A gente demorou a pegar essa concentração, mas encaixou o time no jogo. O nosso time tem esse costume, essa dificuldade de entrar mais ligado durante as partidas. Mas a gente aos pouquinhos vai entrosando. E a gente tem uma jogada muito forte de contra-ataque. A gente está tentando matar. Eu tive uma oportunidade ali. Não tinha noção que estava tão livre. Tomei uma pancadinha no joelho. Foi bom dar uma descansada para voltar bem para o segundo tempo. Beleza. Bom retorno aí para vocês. Daqui a pouco a gente vai pegar alguém do Vasco também para dar uma palavrinha com a gente. Está aí a palavra do Camisa 10. Autor do gol do falso associativo no último jogo. E falou que já deve voltar para tentar de novo ainda nessa partida. Primeiro uma curiosidade que a galera está querendo saber o seguinte também. Muitas vezes saindo com o pé por ali. Antecipando a de líbero. Quero saber se você para fora desse time também joga de goleiro ou joga na linha? Jogo na linha. Jogo na linha. A gente sabia disso. Pela característica, a gente tinha certeza que jogava na linha. Mais aqui fazendo as vezes de goleiro para ajudar o time. Mas como é que é essa mistura de função de um time para o outro? Eu sempre gostei de agarrar. E quando tive a oportunidade, quando o Thiago me chamou, não pensei duas vezes. Vim porque o Vasco ainda está bem doente e não tinha nem como recusar. E o Thiago é um grande amigo. Mas o fato é que o cara que joga na linha mais gosta de jogar é uma raridade. Isso não é comum não. Sempre fui zagueiro, assim, fora da equipe dos campeonatos. Sempre fui zagueiro. Gostei de brincar. Então tenho um pouquinho de facilidade para jogar com o pé. Tá certo. Mas a gente viu o Vasco vencer a partida anterior lá em Xerém contra o Flácio Associaativo. E agora saindo atrás do Flácio Associaativo. O que vocês estão buscando de diferente para o segundo tempo para poder recuperar o resultado? Botar a bola no chão, coisa que a gente não está fazendo, e finalizar mais. Vai sair o gol, se Deus quiser. Vai ser que nem no outro jogo. A gente tem chance de virar, mas a outra equipe está bem formada em Copa. Falou de finalizar, na linha você joga de quê? Zagueiro, zagueiro. Quase. A gente falou que jogava no ataque, mas joga de zagueiro. Tá certo. Bom jogo para vocês aí. Obrigado. Valeu. Para falar do jogo aqui, o que fazer para reverter esse placar para buscar uma nova vitória? Então, como vocês puderam observar, o Vasco está bem posicionado. A gente começou o jogo muito bem, pressionando muito bem. E uma bola ali é um erro nosso, na verdade. O Flamengo conseguiu enfiar ali e mérito deles na finalização ali para meter um a zero. Mas aí logo no final o Flamengo conseguiu dar uma equilibrada também, rodando um pouco mais a bola. O jogo está equilibrado, mas a gente fez algumas modificações agora para ver se a gente agride mais um pouco o Flamengo e ver se a gente consegue essa virada aqui dentro. Valeu. De camisa 9 para camisa 9. Valeu, Thiago. Bom segundo tempo para vocês. A gente volta já já com o segundo tempo na Seagol Mídia. Muito mais emoção no seu futebol. E o Pablo de volta aí para o segundo tempo. Ele prometeu que ia voltar para o jogo, já voltou agora no comecinho do segundo tempo. E a bola já está em jogo no CT das Vargens, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A troca de passes no campo de defesa do Flamengo associativo. O Leonardo voltou começando o segundo tempo. Dei-lhe para o Vandi. De volta no Leonardo. Passo primeiro meio. Antecipação. Vascaína. A sobra lá na direita. A tentativa na ponta. A bola vai saindo. E é assinalado o escanteio. Último toque dado do Flamengo associativo, hein, Pedro? Foi ataque rápido aqui. Escanteio com um minuto de jogo. Valeu, irmão. Escanteio vai ser cobrado. Bola pra área fechada. E o Hugo sai tirando com um tapa por ali. O Hugo que voltou no lugar do Serginho nesse segundo tempo. Jogo parado. Vai ser falta cobrada. E ficou sentindo levar nas mãos ao rosto ali o Hugo, hein. O goleiro do Flamengo associativo hoje começou no banco e vem pro segundo tempo pra defender a meta. Rubro Negra. Chutão. A bola viaja. Vai caindo. Boa reposição. E é caindo pro Luizinho por aqui. Quem chega cortando é o Jaque. Camisa 13. Quem vai na cobrança do lateral aqui é o Muniz. No seu lado de origem. Lado direito. Lateral cobrado. Bola pro Gustavo. De volta no Muniz. Levantamento. Boa bola. O Christian parou pra quem chegava. Chega a zaga pra cortar. Antecipação. Boa do Vandy. Costura pelo meio. Toque pela linha de fundo. Mas já não estava valendo mais nada. Tinha impedimento no lance, Pedro. É, impedimento. Mas que jogada do Vandy, hein. Tá jogando muito. Limpando tudo pela esquerda ali no primeiro tempo. E agora arriscando esse lance aí. Antecipou e botou na autoridade, hein, filho. Tá bem o Vandy. É isso. É sobre ritmo de jogo essa semana da equipe do Vasco com o Juninho. Recomeçando no campo de defesa. É a equipe vascaína com o Diogo. De volta no Juninho. Tem o Rubinho aqui na lateral. Recomeça. Juninho de novo pro Diogo. Lançamento na paralela. Bola buscando o Cupim. Thiago Borga domina. Recomeça. Na altura do meio de campo. Teve falta. É o tipo da falta que... Não tem porquê, cara. Acaba sendo, sabe... Só pra parar o lance mesmo. E o Vasco já recomeça no lado direito. Bola dominada. Fernando Cariá. Ajeito passa na frente. Dois na marcação. A sobra. O Vande vai fazer o corte. Carimba na marcação. E agora sim ela sai em tiro de meta para a cobrança do goleiro Hugo pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Mais uma boa ação do Vande ali. Chutou a bola malandramente em cima do atacante. Nossa, o Pedro soltinho no comentário. É isso. Recomeça o Muniz pela direita. Boa a bola do Muniz. Olha o Jefferson. Aí a cancha do jogador de linha. Já saindo para cortar na antecipação. Foi o que ele falou, né? Ele falou. Zagueiro. Joga antecipando. Está explicado. É por isso que antecipa bem. Ali ficou caído. Parece o Pablo de novo. O Pablo está apanhando hoje, cara. Memória não. No primeiro tempo já saiu sentindo. Agora, de novo, chegaram pesado ali. Torcer para ficar só na pancada, levantar e ir para o jogo. Porque no primeiro tempo ele saiu. Já de pé, a falta é frontal contra o gol do Jefferson. Mais uma distância longa, hein, Pedro? Distância longa. Bom, vamos ver, né? A gente já viu o gol daí. Agora, se ele já fez... Impossível não é. Eu estou achando que está para a canhota do Pablo ali. Vamos ver. Vamos apostar aqui. Rico e Pablo na bola. Levei a menor. Pablo na bola de canhota, mas no meio para o Jefferson. Aí o canhoto aposta no canhoto, né? Sabe como é que é? Lançamento longo do Jefferson. Antecipação. A sobra vai ficando em velocidade para o time do Vasco. Mas aí está cercado. São quatro, cinco marcadores por ali. Não vai brigar com camisa 10, né? Rica malandro. Já ganhou a falta por ali o time do Vasco. Coisas do número da camisa. Agora estou vendo camisa 8 no ataque. Começou a estar na defesa do Vasco agora há pouco. Coisas do número da camisa que a leitura não é nem um pouco fácil. Vai para a cobrança. Ali posicionado o Diogo com a camisa 8. O Fernando do Cariá com a 5. E o Cleiton Vaz com a 10. O pessoal do Vasco não está muito confortável com a arbitragem, não. Está rolando um questionamento aí brabo. Se manda o time do Vasco. Distribuição. Diogo de primeira para ninguém de presente para o goleiro Hugo, que vai saindo para ficar com ela. Bola. É o segundo tempo de jogo no CT das Vargens em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até agora 1 para o Flaço Associativo, 0 para o Vasco. Bola para o Pablo. Ali foi um tiro que ele não conseguiu dominar. Recomeça. Bom lançamento lá pela direita. Bola para o Cleiton Vaz em velocidade. A marcação do Vande chega e ele tenta o cruzamento. A bola passa por toda a extensão da área e sai pela linha de fundo. É só tiro de meta para a cobrança do Hugo. E o primeiro lance do jogo do time do Vasco foi até bem de bastante ímpeto, Pedro. Mas até agora esse ímpeto não se manteve, hein? E se manda o Flaço Associativo de novo lá pela esquerda. O Rico agora quase como lateral por ali. Bola na paralela dele para o Pablo. De volta ao Rico na ultrapassagem. Recuperação do Gustavo. Boa bola esticada para o Christian. Tem o Pablo na ultrapassagem. A bola é para ele. É ligeiro lá pela ponta esquerda. Consegue manter o domínio. Mas o desarme foi na bola. E é só tiro de meta marcado. Recomeça a equipe do Vasco. Bola pelo meio para o Cleiton Vaz. Sai bem no meio de dois. Deixa a bola curtinha. A técnica refinada por ali. Lançamento na ponta direita. Antecipação do Leonardo. Costura bem o lance para recomeçar na zaga do Flaço Associativo. Dele para o Gustavo. Lá na esquerda recebe o Rico. Volta tudo no goleiro Hugo. Bola curtinha aqui na direita com o Muniz. Passe pelo meio. Recebe de volta o lateral. Deixadinho para quem aparece. A tabela sai. Triangulação do lado direito da defesa. Gritaram ladrão. Ele vai levando. O jogador é desarmado. Recuperação do Vasco. O Diogo recomeça com o Jefferson. Nosso goleiro improvisado. Distribui lá na direita. Sai com a bola. A zaga vascaína. O passe sai errado. A recuperação dá certo. Bate e rebate ali pelo meio. A sobra na direita. Tentativa do passe. Muitos erros de passe. Nessa altura do jogo. Pedro. As defesas estão alertas ali também. Antecipando aos passes. Mas, de fato, boa contestação. É o sol que está pesando. É o sol que está pesando. Constatação. 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 No peso. É o sol que está pesando, cara. O sol já vai castigando. Vamos nos aproximando já das dez e meia da manhã no Rio de Janeiro. E mesmo nesse friozinho que tem feito, não é mole não. Jogar nesse sol aí não é mole não. O solzinho está só enganando. Porque parece que está fresco, mas está um calor. Para eles lá ele está brabo, cara. O Luizinho derrubado agora é falta cometida pelo Diogo sobre o Luizinho. Você viu que no primeiro tempo o pessoal estava deitando no chão. Com um torcendo. E agora cai e levanta rapidinho. Ele já pediu... Ele está pertinho do professor. Pediu aqui o bisou. Ó. No chão, curtinho, na área. Aí ele quer me falar. Experimenta, filho. É isso. São os bastidores coisas para quem está aqui pertinho da beira do campo. Pertinho do professor. Para ouvir aquela orientação de perto. Pablo na cobrança. Seguindo a orientação. Arriscou na área. Acho que não levantou tanto quanto gostaria. Mas a bola rechaçada pela zaga. Organiza de novo. Lá pela direita. Vai deixar para a cobrança do Gustavo com a 18. Recomeça tudo no campo de defesa. Bola esticada na direita. Pablo recebe. Vai encarar no x1. Chamou o Rubim para o x1. Melhor para o zagueiro vascaíno. Para o defensor vascaíno. Esperou o contato. Contato veio. E aí foi marcada. Acredito eu que seja o lateral apenas. Não foi a falta. Fato é que esperou o contato. Contato veio. A falta foi marcada. Recomeça o Juninho pela zaga vascaína. Virada na direita. Botou o lateral para correr. O domínio foi feito. Recomeça na zaga. Virada com o Juninho. Aparece o Rubim para buscar. A bola é para ele. Deixa curto com o Diogo. De volta no Juninho. Sai o Vasco para tentar empatar o jogo. Rapaz. E o Luizinho chegou na vontade. Ficou pedindo ali. Mas pareceu que foi um ímpeto muito maior dele. E isso acabou fazendo essa trombada desse tamanho. Mas o Vasco sai com a bola. Achei que o zagueirão dormiu ali. Ficou esperando. Não entendi muito bem. Deu um pequeno delay por ali. É verdade. Recomeça o Vasco. Virada na ponta esquerda. Antecipa bem ali. O camisa 20. Que por sinal parece que não está na minha escalação aqui. O camisa 20. Poste bola do Vasco. Já recomeçando. Nesse segundo tempo. De até agora. 1 para o Flácio Associativo. 0 para o Vasco. Na Seagol Media. Muito mais emoção no seu futebol. Você quer contar com a gente. Para fazer aquela transmissão. Do seu evento. Da sua competição. Do seu jogo festivo. Conta com a gente. Faça o contato pelas redes sociais. A gente vai até você. Até o seu evento. Para levar muito mais emoção no seu futebol. Quando tem falta marcada para a equipe do Vasco. Lá pela ponta direita. É a chance de uma bola na área. Preciosa para a equipe do Vasco. Pedro. Perigoso né. Essa bola alçada na área. Sempre perigosa. Vamos ver o que o Vasco apronta por aí. Vai pintar a cobrança. Autorizada. Bola para a área. Sobe demais. Passa por todo mundo. O passe forçado para trás. Acaba sendo cortado pela defesa rubro-negra. Primeira lateral. Vasco lá pela ponta esquerda do ataque. Lateral cobrado. Bola para a área. Afasta a zaga. Novo lateral. Novo arremesso. Já efetuado. Levou no X1 pela ponta esquerda. Derrubado é falta. E ali pertinho da lateral da área. Vai ser cobrada a falta aqui pela ponta esquerda. Vamos ver se eles melhoram essa batida agora. Todo o time do Flácio associativo dentro da área cara. Impressionante hein. A bola é cobrada a rasteirinha para quem chega. E aí foi mal planejada essa cobrança agora. Já se reorganiza o Flácio associativo. Lançamento longo. De presente para o... Olha onde está o Jefferson cara. É da altura do meio de campo. Ele está querendo vir para a linha. E olha o chutão do goleiro Hugo. Boa reposição do Hugo hein. Mas o Christian não alcança. A galera do banco aqui. Aplaudindo a reposição do Hugo. No seu campo de defesa. Diogo sai para o jogo. Olha a fogueira que botaram para o Diogo cara. Mas ele conseguiu dar uma solução por ali. Recomeça o Juninho. Aí o Juninho deu perigosa bola. Agora consegue completar por ali. Recomeça a equipe do Flácio associativo. Bola nas costas da zaga para o Christian. Leva no fundo. Faz o cruzamento. Força demais. Ela vai chegando no Pablo. Recomeça. Bola atrás. Recebe o Gustavo. Faz o break no meio de dois marcadores. De novo buscando o Pablo. Na ultrapassagem. Lá pela ponta esquerda. Faz o break o Rico. Lance de efeito do Rico. Fez um drible por ali. Trouxe o marcador. Chamou para dançar. Trouxe para trás. Puxou. E a bola sobra. Limpa para tiro de meta da cobrança do goleiro Jefferson. E o Riquelme agora pagando o pau danado para os caras. Dando uma senhora bronca aqui, cara. O pessoal está ouvindo. Porque está vazando no microfone aqui, hein. Pois é. Está claro para quem está acompanhando a gente. Olha o perigo no giro por ali na zaga. Recomeça o Juninho. Olha, eu acho que mesmo se ganhar o jogo, geral vai ouvir depois dessa, hein, cara. Demora ou não? Sem dúvida. A bola vai sobrando limpa para o goleiro Hugo. E o jogo vai dando uma amornada, digamos assim, Pedro, em relação ao lance de perigo, hein. O pessoal está se poupando um pouco mais, eu acho. Já estamos no segundo tempo. 17 minutos, mais ou menos. Acredito que o ritmo vai se manter até o final aí. Vai embora! O lançamento nas costas da zaga buscando o Christian, mas ele já estava em posição de impedimento. A bandeira subiu. Aproveitar para confirmar a arbitragem do jogo de hoje, o Bruno Soares da Silva apita, auxiliado pelo Carlos Alain Gomes Franco e o Roberto Bozer é o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Se manda o Vasco, se mandava por ali o Deco. Deu ladrão, foi desarmado. Recuperação da equipe do Flácio se ativo. Já já vem nova mudança na equipe do Vasco. Se manda... Se mandava o Flácio se ativo no lançamento ou o Jefferson já antecipa para sair jogando? O zagueiro Jefferson. Nosso zagueiro. Nosso zagueiro barra goleiro. Fato é que não tem bola nas costas na zague do Vasco porque ele está sempre antecipando por ali, Pedro. É bom, é bom jogar com um goleiro assim. Você ganha um homem a mais aí na marcação. Se o Fute 11 tiver goleiro linha, podemos dizer que já temos o goleiro linha do Fute 11. A proteção do Rubinho para ganhar o lateral para a equipe do Vasco. Mas o jogo está parado para substituição da equipe vascaína. O Cupim vai deixando o campo, hein? Um dos caras talvez mais decisivos dessa equipe, Pedro. Vai deixando o campo. Vai entrando. Vai voltando a campo o Jaque, hein? Bom para o Flamengo. Bom para o Flamengo. O Cupim é um cara muito perigoso. Arisco. Hoje não está tão bem, mas... Não pode dar espaço para quem sabe jogar bola, né? Pois é. E se manda o Flácio se ativo de novo com o Gustavo. Ih, rapaz. Tentou canetar o Juizão. A bola fora. Aí parou o jogo. Aí, professor. Pedro, explica isso aí, cara. Ô, Juizão. Ô, meu Juiz. Marcou meu atleta aqui, cara. Diria um... Ih, rapaz. Pintou amarelo ainda. Ih, rapaz. E sujou para o Cleiton Weiss, hein? Aí o Cleiton Weiss ficou na bronca com o Juizão e foi premiado com o amarelo. Diria um narrador amigo nosso... Ô, seu Juiz. Isso. E recomeça o Flácio se ativo lá pela esquerda com o Leonardo. Buscando o Muniz que já voltou para... O Muniz é o lateral que faz os dois lados, cara. É o lateral versão dupla aí. Agora na esquerda de novo. Olha, o pessoal está reclamando com o Juiz, mas reclama com carinho, né? Olha o tamanho do cidadão, meu camarada. É o Daron com versão, né? É, rapaz. Versão aqui. Jogos da Sigol. Recomeça o Luizinho lá pela direita. Opção do lado. Passa vai de presente. Cleiton Weiss domina. Recebe a falta. Já cobrada. Hum, deu sorte. É a solução que acaba funcionando. É a solução meio de mau jeito que acaba funcionando. Proteção do Diogo. Tento passa no Cleiton Weiss. Recuperação do Flasso Cetivo. Simão do Pablo. Tabelinha com o Christian. Costura. Aí se confundiu ele mesmo agora. E ele reconheceu que tropeçou no lance. Ainda pegou o adversário ali por tabela, cara. Pelo visto machucou ali, hein? E a arbitragem aproveita também para dar o tempo técnico aproveitando esse lance. Ou o seu Vasco se ajeitar depois dessa parada técnica agora, né? Tem. Do Cruz Maltina. Vamos ver como é que os times voltam em termos de postura depois dessa parada técnica. E vem o Vasco na tentativa da paralela. A bola corre demais e vai saindo pela linha de lado. Deixando o campo o Juninho. Entrada do Diego. Camisa 15. Na zaga Cruz Maltina. Recomeça o Vasco lá pelo lado esquerdo. Boa girada buscando o Jaque. Nele para o meio. Fernando Cariá faz o break. Recomeça lá na direita. Vai pintar. Levantamento. De cabeça faz o corte. Zaga do Flávio se ativo. Parado o jogo. É falta. Cleiton Vaz aí parando o jogo. Claramente para impedir o contra-ataque. Porque é a típica falta que ele podia desarmar na bola. Mas acaba cometendo a falta. Reposição da bola. Leonardo na zaga rubro-negra. Faz o lançamento. Acaba entregando de presente para a zaga Cruz Maltina. Diogo faz o break. Espera a passagem. Boa bola para o Fernando Cariá. Mas na hora de acionar não aciona ninguém. Ela volta para o Leonardo de novo. Recomeça o Flávio se ativo. Bola virada na direita. Deixou escapar por ali o camisa 20. Ela sai pela linha de lado. E o Rafa aí já chamando o camisa 15 do Flávio se ativo. Que é o Léo para voltar ao jogo. Se manda o Vasco lá pela direita. Thiago Borga dá o passe mais à frente. Parado o jogo. Marcado mais uma falta. Pedro, pelo que eu estou lembrando. O jogo está consideravelmente mais faltoso do que o jogo de Xerém. Parece realmente que o pessoal está chegando um pouquinho mais atrasado dessa vez. Mas nada muito grave. Nada muito sério. Faltas de jogo somente. É até aquelas faltinhas meio táticas para impedir contra-ataque. Para segurar o jogo. E o Vasco tem mais uma oportunidade nesse segundo tempo. De até agora um para o Flávio se ativo. Zero para o Vasco. E o zagueirão, o Diego Cantura agora, está ali posicionado. Parece que ele que vem para a cobrança. Vai pintar de longe pela linha de fundo. Passa por cima do gol do Hugo. E tem mais mudança. Tem mais mexida. Agora sim, vem para campo o Léo. Camisa 15 do Flávio se ativo. É o sobe o som do técnico Leandro Riquelme. Você conferindo tudo no nosso microfone. Alta captação aqui, cara. Se manda o Flávio se ativo lá pela esquerda. Muniz dá o passe curtinho para o Zelic. E esticada para o Pablo. Ele viu certinho a passada. Mas foi interceptado o passe. Ela volta. Domina o Léo. Bota no chão. E estica na ponta para o Alexandre. A posição estava irregular. Estava na banheira o Alexandre. Faltou se ligar ali, Pedro. Bandeirinho estraga prazeres, né? E volta o Vasco de novo. Recomeça. Fernando Cariá recebe. Não pode marcar com o olho, não. Bola lá pela direita. Gostei dessa. Tem razão. Recomeça o passe associativo. Domina o Christian. Boa ultrapassagem pelo meio. Olha a devolução estilosa de calcanhar de novo pra ele. Se manda o Christian. Deu o ladrão ali. Aproveitou, deixou o braço. E cometeu a falta por ali o Christian. Falta já cobrada. Domínio do Creiton Vaz. Faz a virada de jogo. Inversão aqui pra esquerda. Ih, rapaz. No kick da bola. Sobe demais. Ganhou o lateral. Coisas da bola de campo, né, cara? Bola de foot 11. Uma virada dessa. Se botar muita força. Deixou quicar, amigo. Deixou quicar. Semão do Flávio associativo. Lá pela direita. Léo na tabela. Ladrão! Recebe o camisa 16 do Flávio associativo. Bola de novo com o Léo. Disputando com o Rubinho. Ganha o Léo por ali. Levou melhor. Vai evitar a saída? Não. Ela sai pela linha de fundo. Só atira de meta. Para a cobrança do goleiro Jefferson. Achei falta, hein? Achei falta aqui no lateral. Disputa um pouquinho mais pesada por ali. Realmente. Olha, chamou no x1 por ali. O Thiago Borgue levou melhor em cima do Vande. A posição é legal. Ultrapassa em velocidade. Chega o Leonardo na autoridade, na antecipação. E o banco... Aqui o Riquelme e o auxiliar o Rafa pagaram geral por arbitragem desse lance agora, hein, Pedro? Rafa indignado aqui no banco de reserva. O Bandeira está achando que tem VAR, hein? O Bandeira está achando que tem VAR. Quase pediram VAR por ali. Esse irmão do Flácio se ativo. Bola para o Pablo. Deixada na ponta esquerda. O Diogo vai tentar dar o combate no carrinho. Leva melhor na ponta esquerda. O Muniz vai até a linha de fundo. Passa para trás. Pablo, para a chegada. Deu ladrão e não avisaram por ali. O Zelic aí cometeu a falta. Que vai sendo cobrada. Mas tem jogador caído e não dá para cobrar ainda. Se você falava agora há pouco que o Vasco estava meio bolado com a arbitragem, isso é de parte a parte agora, hein, cara? Não tem ninguém satisfeito com a arbitragem nesse momento, hein? Tadinho, tadinho do meu juiz, pô. Tá pitando bem, tá pitando bem. Simão do Vasco lá pela meia-direita. Riquelme cobrando aqui mais... Chegar mais junto da galera para não dar liberdade para o time do Vasco jogar. E nova falta. E o jogo vai crescendo no número de faltas ainda, Pedro. O negócio tá pegado, hein? É, só que o Vasco tem... Tem subido de produtividade aqui, hein? Tá mais em cima do Flamengo. Vamos ver o que... Como você falou aí, depois da parada, o Vasco melhorou. Recuperação do Flá associativo lá pela esquerda. Carimba na marcação, ganho na lateral. É o segundo tempo de jogo em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pela Seagol Media, você acompanhando até o momento um para o Flá associativo, zero para o Vasco. E o Flá associativo vai, na essência da palavra, administrando o resultado, hein, Pedro? É, isso aí. Tá faltando um pouquinho de calma aqui no ataque. Aliás... Pabllo estica na frente, na saída do goleiro. Proteção da zaga. Ih, rapaz, a complicação por ali. Mas conseguiu sair. Fernando Cariá domina. Vai levando contra dois. Leva bem. E agora essa falta marcada. A galera contestou que você deve estar ouvindo nessa altura no microfone. Cara, não é mole não, hein? O que está tendo de contestação sobre faltas marcadas não é brincadeira, Pedro. É, não pode. Não pode. Não pode. É a regra do futebol. Não pode elogiar juiz, cara. Não foi nada. Tropeçou. Deu uma puxadinha aqui. Tropeçou sozinho. Essa agora estava pertinho da gente, hein? Juiz caiu. Ele caiu. Não é mole não. Recomeça o Vasco no meio de dois. Passa bem o Jaque. Vai levando, fazendo fila. Parar do jogo agora. Essa foi real. Essa foi. Essa foi. Zelic deixou a mãozinha a mais ali pra fazer a falta. Que vai ser cobrada na altura do meio de campo. E os ânimos ficando exaltados nesse finalzinho de jogo. Domina o Diogo. Protege no meio de dois. Dá o passe mais à frente. Bota na velocidade. Afasta o Muniz por ali. Lateral vai ser cobrado. Vasco começou a ganhar um meio de campo aqui, hein? O fim de jogo promete, cara. Finalzinhos, minutos finais, prometem. Recupera o Flaço e se ativo. Lançamento. E aí virou na base do lançamento só agora, hein? É o que falaram no banco agora. Faltou não ficar mais com a bola, Pedro. Precisa se reorganizar. Tem um pouco mais de calma aqui no passe. O Flamengo piorou agora no final do segundo tempo. Recuperação do Cristian. Aciona aqui pela meia-direita. Virada. Boa virada pro Alexandre. Bota na frente. O Pablo vai passando por ali. Derrubado na área. Vamos ver o que marca a arbitragem. Ele marca a falta no limite. Mais uma falta no limite da área, Pedro. Com o amarelo ali no lance, hein? É, o Pablo tá reclamando ali que queria o vermelho. Que ele ia dentro do gol. Acho que eu concordo com o apico nesse amarelo, hein? Acho que ele tava muito longe ali. Não tinha muita gente ainda ali no meio da área. Não acho que era pra vermelho, não. Concordo contigo. E o amarelo era praticamente obrigação nesse lance. Marcar o amarelo porque a proximidade, né? Ia resultar fatalmente numa finalização por ali. O Flamengo de campo tem um problema crônico, né? De batedores de falta. Quero ver se numa foto associativa esse problema tá sanado. Falta cobrada pela linha de fundo. Não dá pra dizer que foi longe, não. Teve um perigo por ali. Mas passou à direita do gol do Jefferson. Que vai pra cobrança do tiro de meta. Era a chance de matar o jogo. Mas o Vasco recomeça. Tiro de meta cobrado. Se manda o Diego. Na zaga Cruz Maltina. Deixa curtinho com o Rubinho. Bola pelo meio pro Fernando Cariá. Protege o lance. Faz o lançamento. O domínio do Jaque por ali. Tentou chapelar, cara. Que isso! E a zaga faz o corte. Bota pela linha de lado. Marcado por dois. Cercado por ali. O passo sai fraco. Recupera o Luizinho. Deu o ladrão. É lateral. Flá associativo. Lateral cobrado pelo Léo. Do Gustavo. Do Christian. De volta pra ele. Bola na paralela. Chega fazendo o corte. E sobrou pra alguém no banco aqui. Se passa, hein Flávio. Se passa, era um perigo, hein. Boa ação defensiva aí do Vasco. Na hora pra fazer o corte. Recebe o Léo. Depois a cobrança do lateral. Bola pro Alexandre. Tudo valendo. Ainda ele. Levantamento pra área. Buscava o Luizinho. Ela sobra com o Jefferson. Lançamento longo. Leonardo com altura privilegiada. Estatura privilegiada. Consegue recuperar. Bola pelo meio. Ultrapassagem. Vai sair na cara do gol. Toque Jefferson. Mostrou que no gol salva também, Pedro. Grande defesa. Mas não pode perder uma chance dessa, né Flávio. Era o Glaucio que chegava sozinho. Era mais uma chance matar o jogo. O lançamento. Sai o Hugo pra ficar com ela. E o jogo vai aumentando a temperatura. Tinha amornado agora. A pouco vai aumentando a temperatura de novo. Bom pra gente. Bom pra quem tá assistindo também, Pedro. É. Final de... Final de jogo. Final de segundo tempo. É. O pessoal tá... Querendo definir, né. Sempre acaba saindo um... Um lancezinho. Olha aí embaixo. Que bola que acha. Bola pro cupinho. Toque. Passa raspando a trave do Hugo. Quase, quase um empate. E que passe deram pro... Pro cupinho por ali. E ele tenta a finalização que passa raspando a trave, Pedro. É o que eu falei. Os espaços vão aumentando no final do jogo. Cupinho. A gente tinha falado que tava mal no jogo. Não tinha aparecido. Deu uma chance pra ele. Quase faz. O lance lá na ponta. É com ele mesmo na ponta, Canhota. É só tiro de meta para cobrança. Da equipe do Flaço Aceativo. Vai o Leonardo na reposição de bola. Tiro de meta cobrado. Bola lá pela direita. Domínio do Glaucio. Levantamento. A bola buscava o Alexandre. Sobra para o Diego. Volta no Jefferson. Recomeça lá pela direita. Chega pra cortar o Pablo. Lateral para o Vasco. Vamos nos encaminhando pro final do jogo. Mais uma falta agora do Christian. Cometida pelo Christian. Vai ser cobrada. Reposição de bola. Vasca ainda domina o Cleiton Vaz. Lançamento na ponta direita. Marcado por dois. Vai tentar o lance de efeito. Tá tudo valendo. Recomeça o Flaço Aceativo. Bola na paralela. Buscando o Pablo. Vai levando o Pablo. Vai conduzindo. E a bandeira subiu para o impedimento do Alexandre. Tem sempre uma galera se analisando. Bota na passagem. Bota no embalo. Nova falta cometida pelo Glaucio. A galera vai ficando na bronca com essas marcações. Não passa uma, hein? Não passa uma do meu juiz. A galera tá na bronca, cara. E recomeça o Fernando Cariá. Abre aqui na esquerda. Para o domínio do Cupim, que vem buscar o jogo. Dele para o Rubinho. Esticada na frente. Buscando o Jaque. Opa, opa. O Peça pegou pesado, hein, Pedro? Essa eu ouvi daqui, hein? Essa, o Ai, saiu aqui, cara. Amarelinho. Você ouviu a instrução do professor Riquelme aqui, pedindo para ele fazer o primeiro volante. O Bruno, camisa 9, voltando a campo nesse segundo tempo. Vai pintar a cobrança da falta baixinha. Bola para a área. Tentou um lance de efeito por ali. O Flácio Ativo espalha a bola para longe. Rechaça por ali. Novo levantamento de peito. Bonita, ajeitada. Tira a zaga para longe. Foi para trás do escanteio. Mais um escanteio para o Vasco. Vamos investigar isso aí, hein? Apostou em escanteio, Flávio. Ha, ha, ha. É um esquema de aposta aí, né? Mole não, cara. O que se tornou o futebol brasileiro recentemente, cara? Mole não. Vai pintar a cobrança do escanteio. Bola levantada para a área. Sobe a zaga para fazer o corte. Sobra com o Jaque. Lá na direita. Vai pintar novo levantamento. Passa por todo mundo. Impedimento marcado do Cleiton Vaz. Aí, o cara domina. Ah, o Flamengo tem que acordar, né? Estava sofrendo uma leve pressão aqui do Vasco. Minutos finais com emoção, cara. Olha a corrida. Bota na corrida o Glaucio na velocidade. E a falta foi marcada sobre o Glaucio. Inconformado o Fernando Cariá daquele sorrisinho amarelo. Tipo assim, não é possível, cara. E a falta foi marcada. Agora, o tiro que deu o Glaucio, cara, mole não. A velocidade agora foi braba. Para o cara chegar numa categoria mágica e dar um tiro desse é porque o preparo está em dia, com certeza, cara. Que tapa! Prepara o invejável. Prepara o invejável. Isso, aliás, é uma aula para a galera mais nova para se ligar na longevidade que o futebol proporciona para quem se cuidar. É assim. Olha o Pablo na direita para o Alexandre. E o impedimento marcado. A bandeira subiu. Já cobrado o impedimento do Simão do Vasco na recuperação. Simão do Jaque no meio de dois, três marcadores. Ele recomeça com o Cupim vindo buscar jogo no campo. Defesa. O passe entregue de presente, hein? Recupera o Flau associativo. A virada do Bruno lá na esquerda. De trivela, hein? Três dedos aí. Com estilo, cara. Agora desafinou de leve, mas dá tudo em casa. Deu certo. Deu certo. Adovante. Mas a arbitragem é marca só lateral para a equipe do Vasco. Cleiton Vaz agora bem recuado, quase como o volante. Recupera o Flau associativo. Domina o Pablo. Espera quem chega. Faz o break. Dele para o Bruno. Tentadinho do passe. A sobra. Tá tudo valendo. Tá tudo valendo. Do toque. É bola na rede. Gol. Do Flau associativo. Me pareceu que foi o Luizinho nesse gol. Fato é que todo mundo do Vasco pedindo impedimento, mas no final das contas, impedimento que nada. O lance todo valendo. E o toque na saída do goleiro Jefferson encontra livre, livre o Luizinho para fazer o segundo. Dois para o Flau associativo. Zero para o Vasco. A bola rolando, Flávio. De volta começando. Pode completar, Pedrão. Estava tudo valendo e a galera só se aproveitou para matar o jogo. Flamengo estava precisando desse gol. Estava sofrendo uma leve pressão do Vasco. As coisas não estavam dando muito certo aqui na frente também. Entrando impedimento toda hora. Esse golzinho vem numa excelente hora para matar o jogo. 2 a 0. Vitória praticamente encaminhada do Flamengo. É o gol do alívio para o Flau associativo, que ainda vai à luta para buscar mais um, mas a zaga do Vasco já se recompõe. Prende o lance por ali. Recomeça. Cleiton Vaz domina. Aciona aqui na esquerda o Rubinho. O passa é fraco, bota na fogueira para o Diogo. Se vira aí, meu garoto. Se virou. O Diogo fez o giro. Recomeça. Fernando Cariá na altura do círculo central. Vira na direita. Aquele foi o passo do muy amigo, cara. Se vira aí, meu filho. Bola pelo meio. Deu ladrão. A zaga chega para cortar. E o jogo está parado com falta marcada sobre o Jaque. Falta perigosa ali da intermediária ofensiva do Vasco. Mais uma falta ali a favor do Vasco. Na intermediária, mas eu não vi ninguém batendo as pernas esquerda no Vasco. Acho que essa bola vai na área. Ou de botar a bola na área, ou de tentar direto. Você vê como é a categoria master. A gente está ouvindo o banco aqui. O pessoal falar que correu para comemorar e sentir o cãibre. Tem dessas coisas, cara. Tem dessas coisas. Daqui a pouco a gente chega lá também, Pedro. Olha a cobrança da falta. Bola direta para o gol. E o Hugo fica com ela. Aí, equipe de transmissão aqui. 30 a mais também. Está a caminho de lá. Está a caminho de lá. Não demora tanto, não. Recomeça a equipe do Flácio Aceitivo. O toque do Diego para trás. Cobrado o impedimento. E o Diego entregou um presente ali para o Muniz, hein? Que ganhou na velocidade. Aliás, para variar, o Muniz ganhou na velocidade. Lá na ponta esquerda. Proteção da zaga. Arrubado de bola. Aí o Jefferson consciente, né? Consciente de passar jogando por ali. Aciona lá na direita o Jaque. A bola esticada em velocidade. Leva bem à frente. O ponta vascaíno. Deu o ladrão por ali. E o jogo está parado e a falta é marcada. Essa daí... Também concordo com o pessoal aqui do Flamengo. Não achei falta, não. Daqui, pelo menos... Mesmo de longe, a gente deu para ver que... Deu uma valorizada por ali. Esperou o contato. O contato veio. Fato é que... Fato é que gerou uma chance ali pela direita, hein? Vai ser autorizada... A bola viajada por ali para a área do Flamengo associativo. Tentou direto. Hugo deu rebote. Não consegue o domínio por ali. Ela sobra. Alexandre... Sobra parado o jogo de novo. Houve a falta marcada com o amarelo e tudo, Pedro. Explica essa aí, cara. Ele... Pelo que eu entendi aqui, ele girou em cima do zagueiro. Não vi falta, não, hein? O juizão também está apitando tudo. Também não identifiquei a falta agora, não. Mas segue o lance. Tudo valendo. A sobra com o Glaucio. Quando termina o jogo! Dois para o Flamengo associativo. Zero para o Vasco. O Flamengo associativo devolvendo aí o placar de Xerém com sobras. Fazendo aí dois a zero. Último jogo dois a um lá em Xerém. Para o Vasco. E agora dois a zero para o Flamengo associativo. No CT das Vargens. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vargem Grande. E já já a gente vai pegar uma palavrinha do Riquelme para saber. Apesar das broncas todas, aí o Flamengo associativo levando a melhor. Riquelme, a gente viu que você passou ali um sufoco para passar a instrução para a galera. Você passou um perrengue em termos de emoção durante o jogo. Mas o fato é que o Flamengo conseguiu levar a melhor. Devolvendo o placar com sobras aí do último jogo. É, o início do jogo foi um pouco difícil. O time deles começou muito bem. Depois de uns 10, 15 minutos do jogo. Principalmente depois da parada técnica. A gente melhorou bastante. Equilibrou o jogo. Passamos a dominar o jogo. E depois do gol. O jogo ficou bem à vontade para a gente. No final a gente tomou um sufoco. Acho que é normal. Jogando contra um time bom. Ele vem para frente querendo um empate. Então foi normal essa dificuldade que a gente teve no final. Mas o time está de parabéns. Fez quase tudo o que a gente treinou. Fazer tudo no jogo realmente é difícil. Mas depois tivemos tranquilidade para achar o segundo gol. E conquistar uma vitória muito difícil. Naquele comecinho a concentração estava pegando para o time do Flamengo se ativa. Na verdade a gente tem pecado nisso nos últimos jogos. Tem começado um pouco desligado. A gente tem conversado muito isso. Hoje já melhorou um pouco. Mas precisa melhorar um pouco mais ainda. E qual foi para você a orientação decisiva que eles seguiram para poder reverter esse estado? Foi uma mudança no meio campo. A gente começou com dois volantes. E o camisa 10 deles muito inteligente. Estava se colocando ali entre linhas. E a gente estava com muita dificuldade de encaixar a marcação. A gente passou a jogar com três volantes. Uma trinca no meio campo posicionado no losango. Botei o Luizinho que é um cara que tem muito pulmão. Muita disposição. E se você ver o jogo novamente. Você vai ver que o 10 realmente a gente conseguiu tirar ele do jogo. Com essa mexida. E a partir daí a gente dominou o jogo. Valeu. Valeu Leandro. Parabéns pela vitória. Até o próximo compromisso aí do Flácio e Ativo. Obrigado amigo. Mandar um alô aqui para a nação rubro-negra. Dizer que a gente está muito feliz em representar esse projeto aí. Tá bom? Obrigado. Conta para a gente como é que funciona esse projeto de vocês. Há quanto tempo vem sendo executado? O projeto tem um pouco mais de um ano. É um projeto onde proporciona aqui os sócios do Flamengo. Do clube do Flamengo. Representem o clube em jogos como esse. Enfrentando times grandes de camisa também. Faz a gente ter aquele gostinho que a gente sempre teve de um dia ter sido um jogador de futebol. Faz toda a diferença para o cara viver essa experiência com o uniforme do seu clube de coração. Exatamente. Vestiário, pré-eleção, orientações táticas, uniforme oficial. Então é aquele momento ali que realmente o associado se sente um jogador profissional e representando o nosso time de coração. Maravilha. Parabéns pela vitória e pelo projeto aí também. Muito obrigado amigo. É isso, técnico Leandro Riquelme. Depois de uma vitória do Flá associativo aí, ele suou para poder fazer a galera cumprir o que ele queria durante o jogo. Mas no final vitória do Flá associativo 2 a 0 sobre o Vasco aqui em Vargem Grande do Oeste do Rio de Janeiro. A gente volta já já. Júnior Tomé, autor do gol do Flamengo, do primeiro gol do Flamengo no jogo de hoje, do Flá associativo. Deu para reverter o resultado do último jogo. Com só o Brasil fazendo 2 a 0 hoje. Essa vitória foi muito importante. A gente estava engasgado com aquela derrota no primeiro jogo de forma injusta. Trabalhamos. Foco. Conseguimos reverter e devolver a vitória para cima deles agora. Qual foi o fator decisivo para vocês conseguirem encaixar tanto os dois gols, mas a atuação como um todo no jogo de hoje? O comprometimento da equipe, entender as orientações do nosso técnico. O trabalho coletivo. Esse é o nosso forte. Dois dos fundadores do projeto Intersócios para reunir clubes do Brasil inteiro, seus associados, para poder fazer essa grande confraternização entre clubes, né? É verdade. Primeiramente eu quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade de estar aqui junto com o amigo Júnior. Fomos bem recebidos aqui pelo Clube de Regatas do Flamengo. Para todos nós é muita honra e muita satisfação que nós fizemos esse jogo. Isso é uma coisa que vai nos ajudar muito na questão do Intersócio. Foi um projeto que nós começamos em 2015. O Flamengo participou no primeiro momento, depois ele saiu e a gente respeita o entendimento. E eu estou torcendo que agora uma nova administração, o Flamengo, volte. Espero que a gente consiga fazer o jogo dos 50, porque nós temos uma equipe de 50 e 40. O Flamengo tem a de 40 e com certeza tem condições de formar de 50, como formou em 2015. Foi um quadrango lá que foi feito no CFZ do Zico, até prestigiando também o jogador, né? Como um do ídolo mundial também, um ídolo de muito futebol brasileiro. Jogou muitas vezes, eu vi. Para todos nós é uma honra, como Vascaíno, estar aqui com os amigos, né? Mostrando que as coisas podem ser diferentes, podem ser sem violência, sem muitas coisas que a gente vê de ruim. A gente não vai apontar os culpados, porque não cabe a gente. Mas o futebol merece muito mais do que isso. O futebol é o esporte, o futebol é o esporte nacional. E ele precisava de um cuidado especial, serve como plataforma de educação, de formação. Não só para o atleta dentro de campo, mas para aqueles que estão assistindo, para aqueles meninos novos que veem os grandes jogadores perfilarem hoje as camisas, tanto do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e dos grandes clubes mundial. É isso, o Marcos e o Júnior dando esse exemplo aí para a galera do Brasil inteiro sobre como as coisas podem ser mais tranquilos, mais leves em relação ao futebol, que é para ser leve e a gente acaba, às vezes, complicando as coisas. As torcedas acabam complicando as coisas, mas eles estão dando esse exemplo de que o futebol pode ser muito mais leve e ter essa confraternização que as equipes mostram. Júnior, qual é o papel de vocês enquanto líderes desse movimento para trazer essa nova visão sobre o esporte de algo mais leve, algo mais de confraternização? O nosso objetivo principal é proporcionar aos sócios dos clubes terem esse momento, poder competir, fazer uma competição amistosa, como fizemos aqui hoje contra o Vasco, poder gerar esse momento aos sócios do clube. Aqui no Rio a gente tem o Fluminense, o Botafogo, que tem as categorias 40, 50, entre outros clubes espalhados no estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem o Corinthians. A gente espera que os clubes em si enxerguem essa oportunidade de privilegiar os sócios, poder gerar um momento, o Flamengo abriu as portas aqui para a gente hoje, foi um momento maravilhoso, com certeza inesquecível na vida de todos que jogaram pelo Vasco e todos que jogaram pelo Flamengo. Então o nosso papel principal é esse, é gerar esse momento de confraternização, felicidade. O resultado neste campo é importante, mas é secundário nesse momento. O que importa é essa confraternização. Bacana demais! É o exemplo que eles estão dando, que as equipes estão dando, de que o futebol pode ser muito mais tranquilo e muito mais leve do que a gente vê muitas vezes pela televisão. Esse é o exemplo dado pelas categorias máster de Flamengo e de Vasco. E aqui você conferiu na Seagol Media mais um exemplo de como o futebol pode ser diferente do que a gente vê muitas vezes. Valeu por estar com a gente mais essa transmissão e a gente volta no próximo compromisso. É Seagol Media você acompanhando muito mais emoção no seu futebol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.